E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermond do curso de guitarra online e eu quero te convidar a dar uma apreciada no que os meus alunos andam aprontando Então é o seguinte, eu propus uma prova pra eles uma prova muito simples, na verdade eu mandei um backing track em dó bem lento, bem tranquilo que era exatamente pra eles aplicarem aquilo que eles estão estudando desde o módulo 1 até o módulo, esqueci o número que já está, 40 e pouco porque já está crescendo, cada mês entra módulo novo no curso Então ali, nesse vídeo aqui, que vocês vão ver daqui a pouquinho é uma backing track que tem um som bem suave, bem tranquilo, bem lenta que é pros alunos mostrarem aí a questão do improviso mas pensando nas notas, pensando nas regiões, trabalhando o braço claro que não deu tempo de colocar muito tempo pra cada aluno é uma média de 20 segundos mais ou menos pra cada aluno mas já dá pra ter uma ideia, vocês que estão aí e estão em dúvida dos resultados do curso de guitarra online então aqui, pra vocês verem como é que funciona e que gera resultado então, olha, são 14 alunos, no caso teriam mais mas só os 14 conseguiram cumprir aí o... como é que fala? o período de... pra entregar, né? o prazo de entrega só alguns, só esses 14 conseguiram cumprir o prazo de entrega e me entregaram aí o vídeo deles tocando em cima do meu backing track então não reparem na qualidade do áudio porque a gente sabe que não é todo mundo que tem um home studio então, é... mas a ideia aqui é pra vocês observarem como esses alunos têm evoluído em meses olha, o curso foi lançado em abril então temos abril, maio, junho, julho, agosto vamos entrar pra setembro agora ou seja, 4 meses aí 4, 5 meses no máximo, né? que o pessoal tá aí trabalhando, estudando e obtendo resultados e improvisando olha que coisa legal então isso daí, fiquem aí com os meus alunos espero que vocês gostem e se decidam em participar dessa família que é o curso de guitarra online beleza? então é isso aí, fica aí com os meus alunos e aí Tchau. 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 Tchau.